Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série Municípios em Foco, CNM e a Reforma Tributária. Eu sou Miquelias Libório de Jesus, Auditor Fiscal do município de Joinville, Santa Catarina. Vou conversar com vocês brevemente sobre a reforma tributária. Um cenário que está aí, aprovada a Emenda Constitucional 132 de 2023, um novo cenário se apresenta, novos desafios no horizonte. Para alguns, no início, a reforma tributária se mostrava como um desafio muito grande. Estamos no meio do processo de discussões das leis complementares que venham a regulamentar todo o processo que virão à frente. É um novo cenário e desafios aos municípios, umas grandes oportunidades de receita na distribuição de destino, novas dinâmicas de fiscalização, município integrado com estados, a proposta do IBS, cenários de contenciosos diferentes, todas as matérias que virão pela frente em novos desafios. Para nós, municipalistas, uma nova dinâmica de um novo sistema tributário, de uma nova forma de enxergar o federalismo tributário brasileiro, que vem trazer novas oportunidades de aprendizado, de constância no processo, novas visões, um mundo novo ao qual os municípios não estavam acostumados. Nós, como autoridades, principalmente no campo do lançamento tributário, do contencioso, no âmbito da cobrança, tudo isso vai desenhar um novo futuro. Mas é um futuro que não vai acontecer agora. Então, o que, para nós que vem nesse momento, o que nos chama a atenção? Um novo olhar no sentido de que o ISS desaparecerá em breve, em oito anos. Nós teremos até 2037 para fiscalizar esse tributo. Porém, a partir de 2027, já começa o IBS a ser implantado, uma nova dinâmica que nós teremos que nos adaptar. O bom dessa história toda, a partir desse momento, tanto estados e municípios terão as mesmas habilidades, as mesmas competências a serem desenvolvidas no campo desse tributo, ambos estando sentados lado a lado no rumo do novo federalismo fiscal brasileiro. Quer ficar por dentro de tudo sobre a reforma tributária? Acompanhe o site da CNM, siga as redes sociais. Até o próximo vídeo.